Olá, queridos amigos, cinco dias depois da prisão de Paulo, o sumo sacerdote Ananias, junto com alguns líderes religiosos e um advogado chamado Tértulo, compareceu diante do governador Félix em Cesareia para acusar Paulo formalmente. Tértulo expôs as acusações, descrevendo Paulo como uma praga que gerava distúrbios entre os judeus, líder da seita nazarena e profanador do templo. Ao ter a oportunidade de se defender, Paulo refutou as acusações, afirmando que sua recente viagem a Jerusalém só tinha como propósito a adoração a Deus. Ele negou veementemente ter incitado tumultos ou discussões no templo, nas sinagogas ou em qualquer outro lugar, enfatizando que não havia provas que sustentassem as acusações contra ele. Nas palavras de Paulo, hoje estou sendo julgado por vocês, por causa da ressurreição dos mortos, verso 21. Apesar da defesa de Paulo, os líderes judeus corroboraram com as acusações. Félix, depois de escutar ambas as partes, decidiu suspender a audiência e esperar a chegada do comandante Lízias, para tomar uma decisão definitiva. Lá ele ordenou que Paulo permanecesse sob custódia, mas com certa liberdade para receber a visita de seus amigos. Alguns dias depois, Félix, juntamente com sua esposa Durzila, uma mulher judia, ouviu Paulo falar sobre a fé em Jesus Cristo. Quando ele falou sobre justiça, autocontrole e o julgamento vindouro, Félix ficou inquieto e decidiu encerrar a audiência. No entanto, ele esperou que Paulo lhe oferecesse um suborno para obter sua liberdade. Por isso, ele o chamava com frequência para conversar. Dois anos depois, Félix foi substituído por Porcio Festo como governador. Afim de obter dos judeus o favor, Fausto decidiu manter Paulo na prisão, negando-lhe a liberdade pela qual ele ansiava. Paulo não apenas permaneceu preso, como também permaneceu fiel à sua fé e aos princípios que foram testados. Que princípios éticos um cristão deve seguir em uma situação semelhante? Bom, eu gostaria de voltar ao governador Félix. O governador ficou com medo. Os temas que Paulo apresentou eram comprometedores demais para ele. O que fazer quando um assunto ou tema nos chama a atenção? Nos faz pensar? Silenciar o pregador? Fugir do assunto? Não! Quando um assunto tocar o nosso coração, deixemos Deus falar e tocar a nossa vida? Pois talvez essa seja a nossa única chance de salvação. Amém. 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 Amém.